Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu e como na enquete deu a minha história como colecionador da Rotwills é isso que vocês querem saber é isso que nós vamos contar hoje nessa bagaça beleza galera desde já eu quero agradecer a todo mundo que foi lá na enquete e voltou a você que voltou no helicóptero moto e outras coisas do tipo muito obrigado a todos vocês beleza se você é novo tá chegando agora já clica e já se inscreve no canal se gostar do vídeo no final não esquece de deixar aquele like pesadão que é muito importante para eu continuar o nosso trabalho aqui beleza galera então sem mais delongas e vamos para contar a história logo nessa bagaça bom então a minha história como todo colecionador ou quase todos vem lá em 1990 tô zoando não falando sério a minha história como colecionador vem de lá de trás já quando era mais novo tal que eu ia para escola eu gostava bastante já das coisas da Rotwills não não só miniatura como mochila camiseta tal aquelas parada toda eu vi os moleques chegando na escola com mochila blusa eu já estava bem louco eu desenhava no caderno os carrinhos antigamente assistir o desenho e tudo só que eu não podia comprar as miniatura porém era muito cara era cinco reais na época quatro reais mas para mim na época era bastante caro aí eu fui crescendo tempo foi passando tal me tornei adulto adulto nova ainda sou um jovem criança ainda né então porque eu brinco de carrinho tem gente que fala colecionador que brinca de carrinho é criança né vocês quer ver eu ficar puto da vida mesmo é quando as pessoas vem com essa história de nossa baimãjo deste tamanho brincando de carrinho que raiva que me dá eles pensam que a gente compra as minis para ficar assim um pousou helicóptero chegando de volta para o futuro aterrissando de volta para o futuro aterrissando de volta para o futuro chegou a moto do roqueiro na boa na boinha mesmo alguém explica para essas pessoas que não é para isso que a gente compra as minis e e mesmo que fosse cada um com seu hobby sabe o que eles estão perdendo mas então aí o tempo foi passando tof crescendo aí aquele desenho vai passando a gente vai se preocupando com outras coisas vai ter outras responsabilidades na vida que que aconteceu galera eu fui na casa do meu irmão se iniciou aí eu fui na casa do meu irmão e ele tinha acabado de comprar algumas miniaturas maisto outras marcas lá bem inferior a hot wheels e tinha algumas hot wheels lá no meio o que que aconteceu eu olhei e fiquei peguei nas miniaturas e beleza até então tranquilo depois passou um tempo ele foi comprar um expositor desse só que vinha só cabia só 50 minis 50 miniaturas aí ele colocou lá ficou bem vago assim né porque ele tinha o que acho que 10 12 miniaturas foi em dois mil e dois mil e 14 eu acho aí ele colocou lá ficou bem vago tal não sei o que eu olhei para aquelas minas assim eu achei nossa e reacendeu a chama em minha chama na hot wheels e acendeu em mim aí eu falei cara então eu acho que eu vou colecionar isso daí aí achei bem louco assim aí já falei para ele antes quando você comprou ele falou comprou na internet tal aquelas parada toda aí eu peguei comprei também uma só que eu nossa eu endoidei quando eu comprei a quando chegou o expositor comprei acho que numa pancada 10 miniatura depois dessas 10 miniatura comprei mais 10 miniatura depois eu comprei mais 5 e por aí o que foi desandou eu virei um viciado assim como todo mundo que compra sua primeira mini vira um viciado cara pegava meu salário comprava um monte de miniatura não queria nem saber se tinha outras prioridades acabava gastando até o dinheiro das contas eu não recomendo ninguém fazer isso mas o barato endoidou virou um vício mesmo um vício um vício que eu não conseguia deixar passar nenhuma mini assim o tempo tá fui comprando aí falei ah na loja que eu compro não tava tendo mais os modelos de hotwaves porque no início quando você né no comecinho assim tem qualquer loja que você vai se acha vários modelos que você não tem vai ficando dificultoso para você na medida que você vai comprando outras minhas vai ficando mais difícil foi o que aconteceu comigo foi ficando mais difícil aí eu vi a matbox nem conhecia e a matbox comprei meus primeiros matbox comprei tal só que cara desde pequeno meu coração sempre foi da hotwaves claro que os matbox é top é show de bola grainline e outras e outras marcas são meu top demais só que para mim a hotwaves é já vendei de pequeno aí que aconteceu eu falei cara não vou conseguir ficar é mantendo matbox hotwaves não vai dar vou ter que seguir uma linha foi o que eu falei lá na na dica de colecionador lá no outro vídeo você tem que seguir uma linha que que você quer colecionar moto carro um helicóptero porque o é gigante demais o mercado disso aqui não dá para você colecionar tudo aí eu falei eu vou colecionar só os modelos que existem não aqueles futurista tal vou colecionar só os modelos que existem aí fui indo fui indo fui indo comprando comprei 20 30 e 20 30 e o expositor meu primeiro expositor eu vou até mostrar algumas fotos para vocês aí dos expositora a as evoluções eu não tenho muitas fotos galera mas dá uma olhadinha aí nessas fotos aí e dá para vocês terem uma noção mais ou menos como que foi para me chegar aqui eu tenho mais aí tem outras guardadas no 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 na no blister e depois disso galera depois eu ir nas lojas tal não sei o que eu descobri o tal do evento ainda picada e lá que nem eu falei aceitava cartão de crédito aí moio aí moio geral olha um tanto de miniatura que eu comprei no meu primeiro evento e olha a minha felicidade e eu tenho comprado esse monte de mini no evento eu descobri outros modelos que não consegui seguir só a linha de carros que existe fui para a linha dos temáticos também aí fiquei colecionando os que existiam os que existiam e os temáticos aí já virou já abriu um leque de opções já né já ficou bem difícil de ter muito só que eu tive bastante opções a partir do momento que você muda seu foco eu colecionava só um tipo aí abrir o leque para mais um então você já já aumenta mais depois disso galera depois de conhecer o evento tal nossa fiquei doido como vocês viu aí e comprei várias mini tal não sei o que aquelas parada toda aí um belo dia eu tô na americanas eu já tinha bastante já tinha mais de 100 minis já aí eu tô na americana e como se nada tivesse acontecido caçando as minis então não sei o que 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 eu acho e olha isso e olha que coisa achei essa ducati achei essa ducati aí porque na vida real eu gosto mais de moto do que de carro me apaixonei falei cara eu vou ter que colecionar minhas motinhas também aí doido mais ainda o negócio comecei a colecionar as motoquinhas também as motoquinhas rod e as coisas mais lindas do Brasil aí cara aí foi só sucesso já tem algumas motos aqui ó mais de 10 e por aí pronto aí o mercado já tava bem grande para mim eu já tava com três tipos miniaturas que é os modelos originais né que os modelos que existem seus os futuristas depois comecei colecionar os temáticos depois me apaixonei pelas motos e quando eu achei que acabou chegou o senhor ele chegou o senhor helicóptero na minha vida só que o helicóptero graças a deus não tem muitas opções e eu não gosto de repetido repetido para mim só com combi t2 e outras parada e a dali todas é aí comecei a colecionar os helicópteros aí hoje em dia galera eu coleciono miniatura os normais que existe mesmo os originais coleciona os temáticos coleciona motos e coleciona helicópteros aí galera como eu comecei tem muitas minis comprei aquele expositor primeiro depois comprei esse daqui é que falta completar depois comprei esse esse outro aí desandou aí depois comprei esse led aí fiz essa gambiarra meia doida aí mas eu vou tá acertando isso daí é que a minha vida é é muito corrida vocês sabem como é que é trabalhar e gravar e estudar e fazer aquelas parada toda não é fácil e hoje em dia galera eu sou um viciado assim como vocês colecionadores estamos juntos no mesmo barco somos viciados assumidos beleza e é essa um pouquinho da minha história aí galera espero que vocês tenham gostado a vou falar um pouquinho sobre o sorteio o sorteio que eu falei para você isso vai ter sim já está acabando a quarentena e eu vou fazer o sorteio lá no instagram para você que não me seguir a roubar um que ponto carrinhos com dois s igual tá aqui ó beleza galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um abração fiquem com Deus e até o próximo e fui